A Prefeitura de Rio Branco, no intuito de assistir as famílias que estão sofrendo com a enchente, vem realizando o cadastramento das famílias atingidas para prestar assistência com cestas básicas e água mineral. Além do suporte prestado às famílias vítimas da enxurrada, com kits de limpeza, água potável para caixas d'água e limpeza das residências. De acordo com o chefe de gabinete do prefeito, Arthur Neto, nesta quinta-feira foram atendidos os bairros Cadeia Velha, Cidade Nova, Taquari, Areal, Conquista, Panorama e na região da Sobral, os bairros Ayrton Senna e Boa União. Ainda de acordo com ele, no período da tarde, as equipes estavam se direcionando aos bairros Laélia Alcântara, Ilson Ribeiro, Calafate e Vilage. O secretário municipal de cuidados com a cidade, Joab Lira, afirma que no Ayrton Senna foram entregues mais de 250 sacolões. Estivemos aqui ontem também, hoje estamos aqui novamente concluindo a entrega de sacolão, entrega também de água mineral, água potável. Então o prefeito Tião Bocalão disse que a prioridade nesse momento é ajudar as famílias que foram atingidas por as cheias. Então estamos aqui, vários outros bairros estão sendo contemplados também nesse momento. Foi montada uma grande força-tarefa para que pudéssemos atender de forma rápida. Dona Lúcia da Silva, dona de casa de 59 anos, diz que chegou no bairro em 2011 e já passou por três alagações que chegaram na casa dela. A pior dela que eu passei aqui foi em 2015, porque aqui ficou tudo debaixo d'água, não ficou nada no seco. Só água, para onde a gente olhava só era água. A assistência daquela época foi a melhor, foi essa agora, porque em 2015 nada tinha aqui dentro. Agora essa está boa, porque a gente não chegou para sair necessidade, porque as pessoas vão deixar marmito para a gente, vão deixar lanche, não faltou nada até agora. A assistência da agora está boa, daquela de 2015 não foi assim não, nada, nada. Essa aqui está dando as coisas, está dando assistência. A coordenadora da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos pede que os demais moradores se sensibilizem com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, pedindo para que não usem de má fé, para que as cestas atendam quem realmente necessita. Ela explica ainda que as equipes vêm pedindo auxílio aos presidentes de bairro na identificação dos verdadeiros afetados pela enchente. Quando a gente chega, a gente vai com o barco, a gente bate palma, a gente chama a família, se identifica. Agora nós sabemos que existem pessoas que se aproveitam dessa situação e aí não tem sensibilidade para com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. E a gente, para isso, nós precisamos do apoio dos moradores do bairro. Legenda Adriana Zanotto